A gente está a tocar esta. A gente é esta. Uma banda que toda a gente conhece. E o que é que aconteceu a esta banda? O que queres dizer para ler a banda, filho? Os Iron Maiden. Os fizeram ao Hotel California. Sim, os Iron Maiden. Pronto, os gajos do Hotel California, os Iron Maiden. E o que é que aconteceu aos Iron Maiden? Os gajos iam numa mota... Morreram. Não, não morreram. Não morreram. Não morreram. Iam numa mota e tiveram um acidente na mota. Uma curva... Todos. Iam todos na mota. Todos os 17. 17 pessoas numa mota. Os 17 gajos dos Iron Maiden. Iam todos na mota. Só vi uma mota. Os violos iam atrás na outra mota. Então a banda, os 17 gajos da banda, iam todos numa mota. E depois estávamos. Eram. Iam o quê? Numa zundápia. Exatamente. Numa zundápia. Numa zundápia. Três cilindradas. Há pessoas que estão tensão a optar. Era uma zundápia. Como é que sabes isso? Estavas lá também. Estavas lá também. Pronto. Estava lá. Alguma coisa que eu digo, não sei se não corresponde à verdade. Chamam-me a atenção. E então, o que é que acontece? Caíram todos na mota. Porque eram todos partidos. Eram no meio de onde todos. Os 17 eram no meio de onde todos. Todos. Era por cada 20 anos mesmo. 90 anos daquela cabeça. Todos partidos. A pessoa passava ali na aula e eram no meio de dentro do chão. Era. 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 E o que é que aconteceu? Quando eles voltaram para o hospital, os Iron Maiden, e tiveram todos na recuperação e fizeram fisioterapia e não sei o que. E isto é, foi, nós fomos ver o concerto deles quando eles voltaram a tocar depois do ACDM. E nós ouvimos esta versão e para nós isto é que é a versão. Isto é a versão. Iron Maiden depois do ACDM. 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 Eu acho que tenho de fazer isto sentado. Sabes porquê? O guitarista que toca esta parte, estava sentado. Não, ficou sem pé. Ele fez o chamado duplo gonzo. Duplo gonzo. Isto é mais realista estar sentado, não é? Eu acho. O que ficou? É bem importante. Acho que. Eu acho que isso... Ficou bem pequeno, sou mas é só, mas em gostar de estar diet美味iro com a gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que foi arrepiante. Eu acho que foi arrepiante. Os gays estão melhores. Se virmos isto agora, os gays estão melhores. Mas esta para nós é a versão. Esta é a versão. O que é? O que é o álbum deles? É a melhor versão que eu já ouvi o que eu ouvi agora.